Voltei pra te dizer Tudo aquilo que sentia Que esse silêncio nos fez bem Pra voltar melhor Tivemos tantas coisas sobre nós Recordações que surgiram e não pude negar Vê sobre esses cargos foi aprender E as diferenças superar Lembrei de tudo o que passamos atrás E sinto as consequências A intimidade mostra mais do que se permite Sobre o outro e sobre o silêncio Convidência vai além de saber a história de vida É saber quando falar E o momento de tentar o silêncio É dar um tempo quando vê que não dá mais E só se arrepende E ao olhar nos olhos se reencontrar E começar É questionar E ouvir acusações Reconhecer Saber pedir perdão Sempre juntas É dar um tempo quando vê que não dá mais Esvaziar a mente Esvaziar a mente E ao olhar nos olhos se reencontrar Reconhecer Agora eu vejo o valor de superar Nossas barreiras Nossas barreiras As que ainda vamos quebrar Deixe o tempo de recuperar Deixe o tempo revitalizar Mas só o tempo pode te mostrar A